um já pra cercar ali ó ó como o braseiro fica acesinho no meio do trem ó ó ó, ó o fogo ó ó ó tira a moto vai ter uma moto tira a moto ó ó lá, já sentiu ó lá já não perde, ninguém dá conta mais não pô ó foi lá, meteu fogo e voltou de volta onde ele já levou o fogo ó ó que trem louco ó ó ó lá tá vendo aí ó meu Deus do céu que trem feio do Zetel ó aí ó ó ó e ó como o trem vem ó ó Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora